Jornal da Manhã. Entrevista. Agora oito horas vinte e quatro minutos é com prazer que recebemos aqui nos nossos estúdios o Igor Duarte e presidente da Axo que é a Associação Comercial de Sorocaba. Como bem pontuamos Sorocaba vive um bom aumento de contratações. A Associação Comercial de Sorocaba com certeza faz parte desse pacote de novidades boas pra Sorocaba né Igor? Porque vocês estão aqui eh com uma expectativa de contratação alta para o fim do ano. Já seguimos aí rumo a Black Friday ao Natal ou datas importantes que vendem bem aqui na nossa cidade. Qual que é a expectativa de contratação pro fim de ano de vocês Igor? Um bom dia. Bom dia, bom dia ouvinte Jovem Pan, uma honra sempre estar aqui com vocês e principalmente pra falar de um assunto que nós na associação somos apaixonados que é o empreendedorismo eh mostrar a força que realmente tem o empreendedor esse gerador de empregos na nossa cidade, né? Então temos uma expectativa muito poderosa de aproximadamente quatro mil trezentas contratações pra esse final de ano e a associação tem um programa intenso agora de capacitação do começo de novembro pra ajudar essas pessoas que vão se beneficiar dessas vagas temporárias que acabam sendo efetivas pra muitos deles, né? Pra muitos deles ainda bem e nós vemos aí Sorocaba numa expansão muito grande nós podemos dizer que também a cidade eh ela é um polo comercial porque o que eu vejo de cidades de pessoas eh moradoras de outros municípios menores às vezes que vêm pro centro de Sorocaba fazer suas compras principalmente agora no fim de ano é muito grande. Então a gente vê que sempre precisa de gente, né? De operação pra de estrutura para que isso aconteça. Nós saímos eh basicamente de um momento de pandemia com o comércio fechado, agora voltou-se eh finalmente abrir as portas em comparação com dados do ano passado dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e um, você pode dizer algo pra gente a respeito a desses números, o quanto que eles melhoraram, Igor? As contratações de final de ano, elas têm ficado numa média entre quatro e cinco mil contratações, né? Então esse número ele não não tem mudado tanto, tá? Mesmo porque vamos pensar que por mais que o movimento aconteça, a gente tem uma estrutura física também, né? Então, ah não adianta uma loja querer colocar também eh dez pessoas a mais se ela não tiver estrutura física pra isso. Então os números nesse quesito pontual, eles não vêm modificando ao longo dos anos, mas o consumo ele realmente eh tá mais acelerado num período pós-pandemia, né? Porque as pessoas ficaram ficaram algum tempo isoladas, algum tempo sem poder sem poder consumir, a internet tomou lugar naquele naquele momento, mas nós somos latinos, né? Nós gostamos de estar perto de pessoas e o setor de vestuário, setor de calçados, enfim, eh que aquela venda eh é melhor você experimentar aquela roupa, experimentar aquele calçado, então a presença física é fundamental. Eu, por exemplo, quando eu vou na loja eu gosto de experimentar, é difícil comprar na internet por conta dessa situação, eu não confio em comprar um tênis pela internet, chega em casa, não é o número, ficou folgado, ficou apertado, tem que devolver, é uma burocracia danada, mais fácil realmente ir na loja, se experimenta, já sai de lá feliz, contente com a sua compra bem feita, né? Agora tem um capacita que você citou, Igor, que é da Associação Comercial de Sorocaba, começa já na próxima segunda-feira e é uma programação especial da Associação Comercial, inclusive porque tem a ver com o número de contratações que vocês esperam para o fim do ano, como que funciona a pessoa que está interessada em ingressar no mercado de trabalho, ela conta com a ajuda da Associação Comercial para ter essa vaga garantida de emprego, como que funciona? Vamos lá, sem a capacitação, sem a formação, vai ser, cada vez está cada, está cada vez mais complicado, né? Porque se você estudar, se preparar, o cenário já não é dos mais tranquilos, né? Mas quando você se capacita, quando você se prepara, as vagas, elas você fica mais apto para aquelas vagas. Então é um programa já tradicional da Associação, vai começar agora no dia seis e são quatro dias intensos de treinamento, vai ter treinamento de finanças, de vendas, de empreendedorismo. É rápido, então, o é, é rápido, mas assim, bem intenso, né? São cinco horas por dia, praticamente, aí de de treinamento, as pessoas podem fazer a inscrição direto na associação, pode entrar no site também, eh acesse o ponto com do BR e também fazer a inscrição e no último dia, qual que é o diferencial? Ele não sai com o emprego garantido, mas no último dia tem um feirão de empregos, a gente chama eh empresas de de recrutamento e seleção, enfim, que fazem essas contratações final do ano, eh empresas parceiras da associação, pra que a pessoa, se possível, eh principalmente aquele que cumpriu toda a carga horária, né? Que tem um, ele tem que cumprir uma carga horária mínima, então ele já tem grandes possibilidades de sair empregado, tá certo? Agora vamos aqui aos dados pra gente falar um pouquinho mais do capacita da associação comercial que eu tô vendo aqui que eh pessoas acima adolescentes, na verdade, né? De dezesseis anos já podem participar do curso, é só pra Sorocaba, abrange mais alguma cidade? Sorocaba e Votorantim, né? Que nós temos a a a nossa distrital aqui de Votorantim, então estão estão abertas também a as oportunidades aqui para Votorantim fazendo esse capacitação, juntando a nossa nossa sede com a nossa distrital e sim, a partir de dezesseis anos, porque a partir de dezesseis anos já pode trabalhar com o menor aprendiz, enfim, então já já vai ter toda a oportunidade ali de receber um conhecimento valioso pra aplicar já imediatamente naquela vaga que você conseguir, né? Certo, quantas vagas que são? São cento e vinte vagas. Cento e vinte vagas, o curso então ele começa na próxima segunda-feira, segue até quinta-feira e se encerra com o feirão do emprego. Isso, na sexta-feira. A pessoa pode eh eh tentar aí uma vaga então no no comércio, a associação comercial, quantos associados que estamos hoje? Estamos já chegando em quatro mil associados, estamos muito perto do número de quatro mil associados e é um um número que nos orgulha bastante, ainda estamos longe do que nós gostaríamos, mas já nessa essa última gestão tivemos um um crescimento expressivo no número de associados, passamos por uma reforma bem intensa agora, transformando a associação no verdadeiro poupa tempo do empresário, já estamos passando de mil atendimentos presenciais por mês, então nós temos um um dois mil e vinte e quatro com com números com certeza ainda mais expressivos, né? Assim que você assumiu a presidência, Igor, o que que você pôde identificar assim eh na questão de ter objetivos, de saber o como trabalhar a associação comercial, o que você buscou ver tanto, analisar o cenário do comércio pra você dizer, olha, é bom a gente ir por esse caminho, que vai dar certo, como que você faz toda essa análise pra você tentar buscar melhorias e também atrair os comerciantes pra associação? A principal dor hoje, a principal dor do empresário, o que você empresário do modo geral, não vamos falar necessariamente comerciante, porque a associação hoje ela tem um mix, né? Até indústria tem a nós temos associados até de indústria dentro da associação, né? Porque a gente não tem nenhum tipo de restrição, muitos prestadores de serviço, então a principal dor é todo todos os dias eu encontro empresários com a nossa mão de obra ela tá tá complicada, né? Mas não é que a mão de obra tá complicada, que falta treinamento dentro das empresas. Agora se o próprio dono da empresa não se desenvolve, então imediatamente, né? Junto com a nossa diretoria a gente implantou o nosso principal pilar que é a educação. Então hoje a associação tem diversos programas de educação, tem o desenvolve Axo, que acontece uma vez por mês com alguma dor do empresário, já tivemos marketing, oratória, oratória recentemente foi aqui no Bandeiras, inclusive, onde a gente tá aqui. Vocês participaram com o Alquem Fala, né? É, Alquem Fala. O nosso vizinho aqui do Bandeiras empresarial. E já tivemos diversos temas, finanças, eu tive a oportunidade administrar o treinamento de finanças em dois, em duas oportunidades. Então assim, a educação é o nosso principal pilar e nós estamos capacitando os donos das empresas, trazendo palestras maravilhosas. Tivemos na última semana o Bob Floriano com a palestra de comunicação fantástica em dois dias agora, porque a gente tem um desafio, não tá cabendo o público em um dia só, tivemos que dividir o nosso café em dois dias. Isso ótimo, né? Porque a gente vê como o comerciante está interessado em melhorar seu negócio, aumentar a expectativa de venda, também o bom atendimento ao cliente é o diferencial, né Igor? Exatamente. E e sem essa capacitação, como que eu cobro um colaborador e como que eu paro um tempo na minha agenda pra treinar esse colaborador se nem eu tô passando por treinamentos, por desenvolvimento. Então, o objetivo nosso é cada vez mais capacitar o empresário pra que ele mesmo consiga formar a sua equipe e não ficar dependendo, né? Daquela mão de obra que tenha que vir com a experiência, que tenha que vir pronto, transformar as empresas numa verdadeira universidade. Agora, é interessante pontuar também que vocês têm programação com eventos, palestras, cursos durante todo o ano. Existem alguns que são permanentes, como que funciona? O nosso café de negócio é permanente, o desenvolve agora vai ser permanente, já está sendo, né? Uma vez por mês a gente tem duas versões, tem uma versão que é um pouco mais longa, de dois, de três a quatro dias normalmente dentro do mês e uma versão, numa imersão, que é o desenvolve day, que esse é aquele empresário que ainda não consegue sair da empresa mais vezes, enfim, então ele pega um dia inteiro e em uma imersão ele se capacita. Fora a parceria com o Sebrae que traz também diversos treinamentos. O conselho da mulher voando também, então tem a capacitação. Tem muita mulher empreendedora em Sorocaba? Muita mulher. Muita mulher. Ah, que bom, ou boa notícia, não? Muita mulher. Cada encontro que essas mulheres fazem, arrisco dizer que umas cento e cinquenta mulheres reunidas ali pra fazer negócios e sempre conhecimento também pra essas mulheres e pras mulheres tem também outro tipo de palestra, saúde da mulher, enfim, então envolve que a gente sabe que a mulher, a vida dela é é bem mais intensa do que a do que a nossa muitas vezes, né? Ela tem que administrar muito mais pratos do que nós, né? Então, nós temos esse 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 carinho, esse cuidado também pra cuidar dessas empreendedoras que enfrentam diversos desafios aí também, né? E estão cada vez mais assumindo a sua posição de protagonismo na nossa sociedade. Bacana, olha, estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o Igor Duarte, o presidente da Associação Comercial de Sorocaba. Igor, eu vou convidar você pra ficar mais um bloco aqui com a gente. Tem mais assunto aqui pra gente falar, setor do comércio de Sorocaba com contratações, a expectativa de mais de quatro mil e trezentas contratações temporárias para o fim do ano, muitas vagas que podem se tornar efetivas, o que gera renda, gera emprego pra Sorocaba, como nós bem pontuamos aqui, vou pontuar novamente no na nossa editoria de de economia, nós dissemos que Sorocaba bateu um novo recorde de contratações, isso no mês de setembro, de acordo com dados, o novo cadastro geral de empregados e desempregados, o novo Caged, a AXO, Associação Comercial também vai participar da edição da quarta com o prefeito, que acontece na semana que vem, uma edição especial que vai reunir empreendedores, empresários de Sorocaba, esses assuntos já já, depois do nosso café, café com alguém, Igor? Ah, vamos tomar um café com o nosso associado hoje, um café com o café Excélsior, não é isso? O café Excélsior, produtos da padaria real. Legal. Ah, bacana, vou oferecer o meu café hoje pro Gustavo Ferrari que nos acompanha aqui hoje. Gustavo, um prazer rever você, tava com saudades, viu? Tá aqui nos nossos estúdios, voltamos já já, depois do nosso café, depois do bloco comercial. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. Dez da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os dez sons que bombam na Pan. E as onze da manhã, Rock and Pop Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das dez da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Jovem Pan. A qualquer momento, a Jovem Pan invade as ruas. Invasão. Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan. Invasão, Jovem Pan. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. Em Brasil. App da Jovem Pan Sorocaba. Disponível para iOS e Android. Jovem Pan. A Jovem Pan. Informe e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa motolink Jovem Pan Japalto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Vamos lá para as estradas, para o motorista que está acessando agora a nossa Castelinho. Para quem está fazendo acesso a Celso Chanuri, ali na saída de noventa e um da Raposo Tavares, KM noventa e dois. Zona norte de Sorocaba. Atenção, Avenida Itagubu. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã, Jovem Pan. E seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. É sinal verde no trânsito. Trâmite três 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 um cinco cinco três três. A Princesa Supermercado de Cosméticos é a maior e melhor loja da região repleta de itens para valorizar sua beleza com diversas novidades, lançamentos e as melhores tendências em todos os setores. Faça um passeio pela nossa loja e encontre segredos que vão te deixar ainda mais deslumbrante. Pensou beleza? Pensou princesa supermercado de cosméticos. Duas lojas no centro de Sorocaba. Rua Monsenhor João Soares, noventa e nove, Coronel Benedito Pires, cento e cinquenta e um. Jovem Pan. Sinta a emoção da estrada com a Japalto. Promoções imperdíveis em altas cilindradas. Confira. NC setecentos e cinquenta X dois mil e vinte e três. Azul perolizada. Apenas cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta. CB quinhentos F dois mil e vinte e três por quarenta mil duzentos e quinze com documentação total grátis. A Japalto está comprometida em tornar seu sonho de ter uma alta cilindrada, uma realidade acessível. Consulte condições pelo at onze quarenta e um noventa e seis cinquenta vinte. Lojas no Campolim, Centro, Avenida Sete de Setembro e Itavuvu. No trânsito escolha vida. Quer economizar até trinta e cinco por cento na conta de luz da sua empresa sem investimento? É simples e fácil. Suba a conta de luz no site da LIT Energy. WWW ponto L E A D Energy ponto com ponto BR e recebem cem segundos gratuitamente análise completa. LIT Energy, esse é o caminho. Oito quarenta e um, eu repito, o oito quarenta e um e essa meia hora tem o oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, isso faz diferença e torre de Málaga. Aproveite últimas unidades da terceira fase, acesse torre de Málaga ponto com ponto BR e saiba mais, estamos presentes aqui nos estúdios da da Jovem Pan Sorocaba no Jornal da Manhã com Igor Duarte, presidente da Associação Comercial de Sorocaba. Igor, nós tivemos aí um jantar especial que ocorreu no último sábado, né? Premiando aí os melhores do ano. O que que foi esse jantar, Igor? Esse jantar, ele foi a consagração, né? A consagração da das empresas que realmente fazem a diferença na nossa cidade. Então, esse prêmio, ano passado a gente fez o jantar dos cem anos da associação e gostamos tanto eh daquele momento que resolvemos, ah, vamos vamos estender isso e a nossa equipe brilhantemente teve essa ideia do do de fazer o prêmio melhores do ano e premiamos cinco categorias num evento fantástico, aproveitar, agradecer novamente todo o time da associação que fez esse jantar acontecer, nossos patrocinadores que confiaram no nosso trabalho e também nossa diretoria que não mediu esforços pra fazer esse jantar acontecer, né? Teve um showzão lá, né? Um showzaço do Paulo Ricardo que fez todo mundo voltar aos velhos tempos, todo mundo relembrar a infância, então foi um evento que vai ficar marcado na história de Sorocaba e agora vai ter edição anual todos os anos, agora vai virar briga eh de verdade a a empresa que vai que vai querer ser ali. Isso é bacana, a boa competitividade, levar no esporte também, né? É importante também que isso nos motiva a ser cada vez melhores, então o ganho é pra todo mundo na verdade, é individual e pra todo mundo, né Igor? Olha Igor, eu recebi uma mensagem, eu vou fazer isso no ar, tá bom? É uma surpresa pra você. Recebi uma mensagem aqui, vamos ver quem tá mandando um bom dia pra você, Igor, vamos lá? Olá amigos da Rádio Jovem Pan, aqui quem fala é o prefeito Rodrigo Manga, quero mandar um abraço especial para o Igor, que é presidente da associação comercial e tem feito um trabalho excelente lá, muito tempo não visto na associação, recuperando aí a trajetória dos comerciantes, eh fomentando o comércio em nossa cidade, uma pessoa de bem, que sem dúvida nenhuma está ajudando o Sorocaba a se destacar. Parabéns, Igor, Deus abençoe você, um abraço pra todos os comerciantes e empresários em seu nome. prefeito Rodrigo Manga. Que legal, eu que agradeço a parceria, né? Uma parceria também que tá acontecendo com com muito sucesso, uma parceria da da associação com a prefeitura e sozinho, sozinho eu não consigo fazer nada e ninguém consegue, né? Então, agradecer ao prefeito todo o apoio nas ações que nós estamos traçando pra recuperação realmente ali, não só do centro, mas pra que o o o empresário sinta que não está sozinho, né? Legal, vamos aproveitar então já com essa mensagem do prefeito Rodrigo Manga direcionado a você, Igor, e falar a respeito do quarta com o prefeito que acontece semana que vem, tem a participação da associação comercial, reúne empresários, qual que vai ser o intuito desse eh dessa edição especial? O intuito é a desburocratização, né? Porque a gente sabe que tem que a gente tem um sistema ainda um tanto burocrático pro empresário, então esse o objetivo e isso é uma parceria com o Ciesp e uma baita ideia que que aconteceu eh pra nós estarmos não só associação, Ciesp e vai ser levado secretariado pra dentro do Ciesp pra resolver os problemas que o empresário esteja enfrentando nesse momento e ajudar a prefeitura também entender as dores do outro lado aqui, então convido você, nosso associado que tá precisando de alguma ação por parte da prefeitura, está presente conosco nesse dia no Ciesp. Legal e nós vemos aqui que o prefeito Rodrigo Manga, ele tem se empenhado também na questão eh de nova de novas contratações, nós temos um mutirão do emprego que já realiza aí dois anos de edição, deve ajudar vocês também no setor comercial porque há oportunidades eh diversas, eu mando até aqui um abraço também, né? Um café especial pro secretário do trabalho que é o Hudson Pessini e nós vemos o empenho da prefeitura por certo lado de fazer essa qualificação também, unir essas vagas em um espaço só que acontece no parque tecnológico de Sorocaba, isso ajuda também vocês da associação? Com certeza, com certeza, porque é o o empresário ele tá precisando contratar, tá certo? Então quanto mais pessoas capacitadas, quanto mais pessoas tá preparadas porque não falta, não falta emprego, tá? Não falta emprego e tem muito trabalho também, o problema é que tem muita gente querendo emprego e não trabalho, tá certo? Então se ela buscar as duas coisas ela vai encontrar com toda certeza, tá? Então ajuda com toda certeza esse esse mutirão que sempre acontece recheia o nosso empresariado com as com as oportunidades que ele tem aberto e ele não consegue muitas vezes eh não consegue muitas vezes preencher por falta de pessoas capacitadas, né? Ah certo, agora nós temos também o Axo Resolve que ultrapassa mil atendimentos depois da inauguração dos novos espaços que ficam também na rua da Penha número cinco três cinco que é o endereço da Axo, que que é esse Axo Resolve? É o verdadeiro poupa-tempo do empresário, então lá ele encontra não só o Sebrae, temos um posto do Sebrae lá, nós temos eh convênio médico com valores extremamente diferenciados por o nosso associado, nós temos lá o conselho da mulher empreendedora instalado pra aquela mulher que tá empreendendo e lá buscar também eh as oportunidades que a associação tem, nós teremos tá nesse agora já no ano de dois mil e vinte e quatro eh hoje a gente já tá com parceria com a Atom pra assessoria pra empresas que querem importar ou exportar, teremos capacitação pra empresas que querem aprender a vender para o governo, consultoria pra marcas e patentes, pra quem quiser registrar sua marca, temos hoje um crédito rotativo ali, um um posto de atendimento rotativo, passa por lá, se crede, se cobe eh a ser crédito, levando oportunidades de crédito para o nosso associado também, então assim, lá ele praticamente resolve a vida sem contar um co-working agora, um co-working social que nós temos, o nosso associado tem cinco horas gratuitas pra usar por mês, pra aquele associado que não tem o escritório ainda, quer receber, quer fazer uma reunião importante, né? E depois disso o valor é totalmente subsidiado, muito, muito irrisório e vai ser revertido por instituições de caridade, por isso é um co-working social. Então, a associação tá tá a todo vapor lá pro empresário não ficar sozinho mais. E aí, vale, vale ressaltar mais uma vez que nós estamos aí na reta final do ano, a gente tem Black Friday que vai acontecer dia vinte e quatro de novembro, temos Natal também, como que você vê todo esse cenário de Sorocaba, também na região, você pode falar alguma coisa pra gente, pra atrair ainda mais o cliente, o consumidor, pras ruas novamente, Sorocaba, depois dessa pandemia, a gente ver quanto o nosso comércio é bom pra atender a população daqui da cidade, também da região, fazer boas compras aí, já visando essas datas festivas do fim do ano? A associação, ela tem tradicionalmente um trenzinho no final do ano, a gente, todo mundo fica ansioso por esse trenzinho, essa semana, na semana passada, a gente aprovou todo o recurso aí, pra mais uma rodada de trenzinho, levando as pessoas, não só pra conhecer os principais pontos da cidade, mas também com um forte apelo para o centro da cidade, né? Então, a associação, ela, ela faz parte desse final de ano, com certeza teremos alguma ação em conjunto com a prefeitura para o Natal, o prefeito já se comprometeu também que vai fazer um Natal diferenciado no centro, então, as expectativas são as melhores possíveis e nós teremos, nós estamos, né? Com todo o empenho do nosso time pra fazer não só o centro, mas todos os locais aqui da nossa cidade que são favoráveis a esse consumo, estarem preparados pra receber essas compras que vão acontecer com muita pujança de final de ano, se Deus quiser. Se Deus quiser, tá certo. Igor, eh, nós estamos aqui conversando com o presidente da Associação Comercial de Sorocaba, Igor Duarte, vocês vão fazer uma viagem hoje, você que estava fomentando aqui a importância da educação também, de sempre renovar, ah, os conhecimentos pra gente atender melhor a população, pro comerciante, e hoje vocês faziam uma viagem centralizado nisso, né? Adquirir novos conhecimentos, trazer novidades pra Sorocaba, vão viajar pra Santa Catarina hoje, uma comitiva com a diretoria da Axo, é isso? Isso aí, nós vamos buscar boas práticas, né? Associação de Santa Catarina, a Federação das Associações de Santa Catarina, é referência em muitas coisas e nós vamos lá entender o que que eles estão fazendo de bom também, que a gente pode trazer pra cá e levar as nossas boas práticas pra lá também. Qual que vai ser a programação, Igor? É em Florianópolis? Em Florianópolis, é, hoje a gente, daqui a pouco a gente já tá tá saindo e amanhã tem um dia intenso lá na Federação das Associações de Santa Catarina pra trazer coisas novas e coisas boas pra cá também. Pros empresários, pros empreendedores, comerciantes, nosso café com todo mundo, vale lembrar então, vou ressaltar aqui mais uma vez, do capacita da Associação Comercial de Sorocaba, que começa na próxima segunda-feira, é importante ressaltar que as inscrições ainda estão abertas, elas acontecem, o interessado pode fazer lá na Rua da Penha, na própria Axo, no número cinco três cinco, no centro da cidade, vale ressaltar que essa oportunidade aí de qualificação profissional é já pra quem tem acima de dezesseis anos, vale pra Sorocaba, Votorantim, pessoas que estejam fora do mercado de trabalho, podem se cadastrar, um curso que dura quatro dias, ao final do curso, o interessado pode participar de um feirão de emprego também já bem qualificado, bora conquistar aí a sua vaga no mercado de trabalho, é isso, basicamente isso, Igor, algum, algo mais a pontuar? Pô, eu quero aproveitar a audiência aqui, maravilhosa da Jovem Pan e convidar você, que é empresário, de qualquer tamanho, a estar conosco nesse movimento, a fazer parte da associação, você vai ver que o valor que você vai investir mensalmente é irrisório diante das oportunidades que a associação tá trazendo pro seu desenvolvimento, pra capacitação da sua equipe e também a coletividade, né? O mais importante é isso, juntos com certeza seremos mais fortes, juntos conseguiremos planos de saúde ainda mais em conta, consideremos, conseguiremos treinamentos palestrantes cada vez mais fortes aí pra reforçar realmente o nosso principal pilar que é preparar você empresário pros desafios desse nosso mercado e com a educação tudo se torna possível e se torna factível. Com bom atendimento, com certeza vamos atrair muitas pessoas a pra pro nosso polo de compras, pro nosso centro de compras que é a a região de Sorocaba aqui, sabemos que nós temos a região metropolitana, vinte e sete cidades e Sorocaba com certeza é o foco aqui, é obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Manhã, Igor, já desejo pra você uma boa viagem, bons estudos lá em Santa Catarina, traga novidades pra gente, pros empreendedores e pros empresários aqui de Sorocaba, boas vendas aí no fim do ano também, vamos aproveitar as datas festivas pra fazer boas compras e animar a família toda, presentear todo mundo, que é isso que a gente gosta no fim das contas, né Igor? Exatamente, uma reta final de ano maravilhosa aí pra 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 toda a equipe Jovem Pan, pra todos os ouvintes e contem sempre com a associação comercial porque nós temos um dois mil e vinte e quatro também muito poderoso pra ajudar você nos desafios do dia a dia. Pra quem quiser conhecer mais, pra finalizar, qual que é o site da associação? Acesse o ponto com ponto BR, entra lá que tem muita novidade, toda a nossa agenda tá lá também de eventos, é isso aí. É isso aí, agora oito e cinquenta e três, mais uma pausa para apreciarmos o Café Excel, o senhor aqui no Jornal da Manhã e já já voltamos. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba, já já mais notícias para você. Brasil. 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 Tchau